E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Começando o mês de julho, pessoal. Mês de julho aqui no nosso canal tem vídeo de reabastecimento aéreo. Durante todo esse mês, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, vou descansar, é lógico, vai ter vídeo de reabastecimento aéreo. Vou tentar passar um roteiro aqui da seguinte maneira. Toda segunda-feira eu vou montar uma missão de reabastecimento aéreo em relação às aeronaves que eu tenho. Então o A-10, o F-16, o AV-8B na de ataque, o F-18, o Mirage-2000 e se nós dermos sorte, talvez o F-15E Striker. Na data de hoje eu não sei até quando ele vai ser lançado. Então, como esse vídeo vai ser postado no mês de julho, eu acredito que até lá o F-15 já deve estar online. Se der sorte, eu coloco ele também. Então vamos fazer o seguinte, hoje é segunda-feira, vamos montar a missão de reabastecimento aéreo. Vamos começar com as missões do A-10, no caso aqui o A-10-2. Vamos editar. Ah não, deixa eu mostrar um negócio aqui, peraí. Vamos usar o manual do DCS. Peraí, menos. Essa aqui vai ser a configuração que eu vou usar para gravar o vídeo. Vai ser na posição Race Track, ou seja, pista de corrida. Eu acho que eu a tradução é em seguida. Então baseado no A-point, ele faz esse tipo de círculo aqui, em vez de ficar rodando em torno de um. Então ele fica fazendo um círculo, vamos dizer assim, entre dois A-point. Então ele sempre vai estar ou em duas retas ou em duas curvas. Então dá mais tempo da gente conectar no A-10. E todo mundo sabe que o A-10 é complicado para conectar, né? Bora lá. Deixa eu criar a missão aqui. Hoje é segunda, vou criar a missão. Vou criar a missão e vou fazer um teste para ver se o tacanho e o rádio está funcionando ok. Peraí. Beleza, já estamos aqui no mapa do Cáucaso. Deixa eu só me preparar aqui, pessoal. Vamos criar a nossa missão. Peraí. Já deixei uma pronta aqui. Pronta assim, né? Quase pronta. Beleza. Deixa eu só colocar aqui no altitude. Vamos usar Senac e Cabuteli como ponto de origem. O avião-tanque vai decolar de Cabuteli e eu vou decolar de Senac. Então, essa vai ser o esboço da missão. Então, tecnicamente, eu vou ter de decolar, navegar até o waypoint de navegação, que vai ser isso aqui, ó. Vamos criar uma rota parecida com essa que está na tela aqui, ó. Bora lá. Beleza. Espero que o... que o... esteja gravando essa tela aqui da área de trabalho, né? Eu tava... fiz um pré-teste aqui e perdi o vídeo. Olha nós aqui de novo. Vamos lá. Vamos começar com um avião-tanque. Peraí. Vamos colocar refuele. KC-135. Por que o KC-135? Porque ele é o único que reabastece o A10. Beleza? Vamos colocar o nome dele aqui já. Vamos colocar o nome de Revol. Sugestivo, hein? Peraí. Vou deixar ele como veterano. Acho que é o suficiente. É, vou colocar ele aqui. Cabuteli. Beleza. Agora, nessa nova configuração dos editores aqui, ele já carrega avião-tanque. As configuração do Takan. Essa configuração que é o EPLRS, é possível de acordo com os sensores da aeronave que você esteja voando, você conseguir ver esse aqui no HUD aqui, ó. No A10-2, é possível. Deixa eu só configurar aqui. Eu vou colocar a banda de configuração do Takan em Y e a frequência será 55. E aqui vai ser Revo. Revo 1. Por que Revo 1? Entender não. Peraí. Revo 1. Então, vou colocar Revo 1 aqui em cima também. Fica bonito. Por que Deus? Deixa eu só mostrar um negócio. Essa distância desses A-Point aqui, pode ser qualquer uma, mas geralmente é de 50 milhas. E nesse lado aqui, mais ou menos 20 milhas. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aonde dá 50 milhas aqui. Eu vou fazer o seguinte. 50 milhas demora demais, senão a aeronave... Vou colocar mais ou menos 30 milhas. 50 milhas demora demais, senão demora demais pra eu encontrar com ele. Porque a ideia é o seguinte. Vou decolar, vou navegar daqui até aqui. E em frente eu vou localizar o avião-tanque. Mas peraí. Já configurei ele aqui. Aqui tá tudo certinho. Vai ser esse aqui. O KC-135. Vou colocar uma rota aqui, pessoal. Então, vamos colocar uma rota aqui. Outra aqui. E aqui ele vai pausar. Ih, esqueci de um negócio. Não tem problema não. Beleza. Deixa eu ver se aqui dá 30 milhas. 35 milhas. 35 milhas. Coloca ele mais pra cá. Aqui. Aqui e aqui. Quanto que dá isso aqui? 30 e poucas mil. Beleza. Então, aqui vai ser tanker. E eu vou colocar... A função aqui. Só consertar o negócio primeiro. Aqui eu vou colocar 16 mil pés. 16 mil. 16 mil. E lá no waypoint 3 ele vai pausar. Então, ele vai fazer esse aqui. Tá vendo o mouse aí? Ah, é. Esqueci, pessoal. Talvez o mouse não esteja gravando. Eu tava vendo com o último drive da NVIDIA. Ele grava na área de trabalho. Mas lá dentro da aeronave não tá gravando. Aqui eu não sei. Eu vou saber depois que eu terminar aqui. Então, aqui nós vamos colocar essa função. Que é órbita. Aqui é racetrack. Eu posso colocar circular. Ele vai chegar nesse ponto e vai ficar dando volta. Ou... Ou é esse track. Pera aí. A função de órbita. E aqui eu vou colocar 7. Speed 275. 275. Beleza. 275. Então, ele vai chegar aqui e vai ficar fazendo esse aqui. Entre esses dois aí, ponte. Copiou? Beleza. O que que tá faltando? Agora é eu. Vou colocar a minha aeronave aqui em Senai. A10. Treino. A10. Treino. Vai ser eu. Não precisa, mas eu vou colocar. E aqui vai ser runway. Vamos colocar uma imponte aqui e outra aqui. Então, quando eu chegar aqui, ele já vai estar mais ou menos aqui. Então, eu vou apontar pra cá e vou encontrar com ele no caminho. Essa é a ideia. Só colocar uma carga nele aqui pra não ficar muito bagunçado. Esse é a minha bolacha do meu esquadrão. É essa aqui. Como é a missão de treino, deixa eu colocar uma carga leve aqui. Falei leve, filho. Não, esse aqui também não. Pera aí, esse aqui também não. Pera aí. Deixa eu tirar esse aqui. Só um. Pera aí. Cadê? 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 Ah, tá aqui. Esse aqui. Vamos tirar esse aqui. Vamos tirar... Tirar esse aqui. Vamos colocar esse outro aqui. Ele é mais bonito. Esse que sai. Esse que sai. Esse que sai. Então, temos dois mais leaks. Vou colocar duas GDO aqui. J-Band. J-Band. Essa carga aqui tá bonitinha. Beleza. Agora sim. Então, a carga é destruída. Agora, deixa eu só trocar esse número aqui. dois, três. Vai chamar nós de... Pink. Eu vou ser o Pink. E o... Avião-tanque será o... Arco. A frequência dele eu também vou mudar. Vou colocar... Dois, cinco, dois. Se eu colocar dois, cinco, um, assim que eu começar a missão, ele fica barulhando o rádio. Aí é canseira. Vou dar um tempinho pra ele. Deixa eu só mudar um negócio aqui. Observa que à direita aqui, onde eu estou com o mouse, eu tenho 11 mil libras de combustível. Isso é o tanque cheio do A10. Como nós vamos fazer teste de reabastecimento, eu vou reduzir pra metade, que 50%. Então, quando eu decolar, vou estar com 5 mil libras. Quando eu encher o tanque, vou estar com 11 mil libras. Então, a princípio, era pra ser uma coisa rápida. O problema é que o A10, você demora demais pra conectar, pessoal. O sistema de revo aqui não tá... Não é tão implementado assim, não. Vamos dizer assim, né? Salvei. Só mudar a data aqui. Mês de julho, que estamos fazendo os vídeos no mês de julho. E aqui eu vou colocar 20 horas. Beleza. Tecnicamente é noite, mas tem visibilidade. Noite pra nós aqui no DCS, quando tem visibilidade zero, pessoal. E pra não falar que... Só trocar essa nuvem aqui, pra ficar uma coisa mais light. E pra não falar que... Lá nas configurações, minha já tá configurada a turbulência. Mas mesmo assim, eu vou colocar um ventinho aqui. Vou tá em torno de... Vou colocar a turbulência aqui, que eu não sou bom. Pronto. Aqui. 16 mil. Só vai ser 2 aqui. É 2, mas aumenta aqui. Então, temos... Aqui é no mínimo 3. Então, 3, 2, 4, 2, 2. Eu vou estar em torno de 6 mil. É. Um ventinho só, pessoal. Só pra estragar nosso... Nosso Revo. Só pra dificultar. Basicamente é isso. Essa aqui é a missão. Eu vou só conferir aqui. 55Y. Revo 1. Beleza. Aqui é um waypoint de trank. Ou seja, de tank. E aqui vai ser onde ele vai fazer a órbita. Em race trank. Assim, ó. Essa vai ser a órbita dele. Quando ele chegar no waypoint aqui, ele vai ficar fazendo essa órbita. É por isso que eu coloquei o meu waypoint aqui. Pra quando eu tiver aqui, ele vai estar vindo pra cá. Então, eu devo cruzar com ele no caminho. Sigo ele. Quando ele chegar aqui, ele vai começar a dar essa volta. Aí eu conecto com ele. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui, ó. Com o mouse, ó. Copiou, pessoal? Eu vou só conferir lá dentro da missão. Tá certinho. E a velocidade tá certa, né? Eu vou só conferir lá dentro da missão pra ver se o rádio e o tacão tá certinho. E amanhã, que é terça-feira, nós vamos executar essa missão de revo aqui. Então, basicamente, nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Hoje é segunda-feira. Criamos a missão. Amanhã, vamos executar a missão de revo. Quarta-feira, vamos fazer outra missão aqui no Cáucaso. Foque no modo noturno, ou seja, visibilidade zero. Quinta-feira, nós vamos lá pra Nevada. Meu mapa preferido. Vamos fazer uma missão de revo também lá. Sexta-feira, vamos lá pro Golfo Pérsico. Também vamos fazer uma missão de revo. E por último, e não muito importante, porque eu não gosto desse mapa, porque ele é pesado demais, está cheio de bug. O mapa da Síria. Vamos fazer um revo lá, de preferência, no finalzinho da tarde, quase noite. Vamos ver como é que ficou os gráficos lá, baseada na última atualização do DCS. Beleza, agora vamos carregar a missão aqui, só pra eu conferir o rádio, pra ver se tá certinho, e o Tacã. Amanhã, terça-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, acessa aqui, assina as notificações aqui pro YouTube te falar, porque durante todo esse mês tem vídeo de reabastecimento de todas as aeronaves que eu tenho. Bora carregar aqui, só pra conferir essas duas coisinhas, pessoal. Bora lá! Já tem uma coisa errada aqui, a aeronave tá no céu, ó. É, por isso que tem que conferir, pessoal. É, por isso que tem que conferir. Esqueci aqui. Pera aí, coisa rápida, coisa rápida. Runway, pronto. É, filho, criar missão tem esses detalhes. Você tem que... Criar missão, conferir tudo, e depois fornecer pra vocês. Ou mostrar pra vocês, no caso aqui, né. Pera aí, vamos voltar de novo. Pera aí, vamos voltar de novo. Vai, amigão. Beleza, aqui, ó. Só esperar ele decolar aqui. KC-135. Olha os mancebos ali, ó. Mais ou menos 30 segundos ele decola. Você quer ver? Depois começa a missão. O que que eu falei? Vai, amigão. Vai que você consegue. Deixa eu ver se eu configurei certinho aqui, Vico. Eu achei que essa pista tava curta. Pera aí, pessoal. Só ver ele decolar aqui. Vai que você consegue. Vai, vai. Sobe. 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 Ai, conseguiu, Vico. Quase que não tem pista pra eu decolar, Vico. Beleza, beleza, beleza. Deixei lá. Só conferir aqui agora, pessoal. Pera aí, coisa rápida. Beleza. Deixa eu decolar rapidinho aqui. Pera aí. Eu vou ligar o rádio e o tacão pra ver se tá tudo ok. A missão não é agora, não, pessoal. É amanhã. Só vou conferir o rádio e o tacão ali pra ver se tá ok. Porque essa mesma missão que eu tô aqui agora é a que eu vou executar amanhã cedo. Ou amanhã, terça-feira. Horário, não sei, hein. Bora lá. Vamos subir. Subindo. Silêncio, por favor. Vamos mudar pra cá. E-point 2. Beleza. Deixa eu virar pra lá. Vou virar aqui, pessoal. Acho que aqui tá bom. Beleza. Vamos deixar ele aqui. Aqui que eu falei aqui, ó. Aqui era a configuração EPLX. E-P-L-R. Acho que é essa figura aqui, ó. E aqui, como é o A10-2. Essa bolinha aqui, ó, vai ser mostrada aqui no Rude. Mas isso é pra amanhã, pessoal. Só pra ver se o rádio tá certo aqui. Frequência 52. 2.5.2. Espera aí. É, 164. Deixa eu ver se ele tá ok. Arco, 1, 1. Big, 1, 1. Request rejoin. Ou seja, agora ele está falando que o pré-contato será 17 mil pés, velocidade média de 290. Agora, mas ele tá decolando ainda. E como eu falei, ó, aqui, ó. Esse número de baixo é a distância. E esse número de baixo dele aqui é a altitude. Deixa eu só conferir o Tacan agora. Agora, pera aí, deixa eu pegar uma visão melhor aqui. Roda, 55. Aperta e ele troca a letra, ó. TR. Vem pra cá. Beleza. Aqui, ó. Essa setinha aqui é do Tacan. Ao número de baixo dele lá, 13, é a distância. Aqui, o Tacan, 13. Beleza, pessoal? Deixa eu sair aqui. A missão é amanhã, pessoal. Esqueça um teste pra ver se tá tudo ok. Pegou certinho, é, pessoal? Deixa eu só salvar aqui. Então, vamos recapitular. Hoje, a missão é a missão... Tô criando a missão. No mapa do Cáucaso. Amanhã, vou fazer o Revo, que é essa missão aqui. Quarta-feira, vai ter essa mesma missão, vou trocar ela pra noite. Então, vai ser com visibilidade zero. Quinta-feira, eu vou lá pro mapa de nevada. Vou aumentar a altitude lá pra em torno de 20 mil pés. Porque o terreno lá é muito alto. Então, eu vou subir lá pra cima. E vamos ver como é que ele vai se comportar lá. Sexta-feira, eu vou lá pro Golfo Pérsico. Vou gravar um vídeo lá também de reabastecimento aéreo. E sábado, vai ter um vídeo de reabastecimento na Síria. Então, tecnicamente, eu vou ter um, dois, três, quatro, cinco, cinco vídeos de reabastecimento aéreo do A-10. Depois, eu vou fazer das outras aeronaves, como o F-18, o F-16, o C-Hela, o Mirage 2000. E se nós dermos sorte, o F-15E Striker. Valeu, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá o like. Não gostou? Dá o dislike. Mas se você quiser ver a sequência desse vídeo aqui, assina no sininho aí pra receber as notificações. Sabe como é que é o YouTube com isso aqui? É complicado, viu? Os caras não notificam, não. Aperta o sininho aí pra você receber as notificações. Amanhã, vamos ter o vídeo de reabastecimento aéreo. Isso aqui foi só pra criar a missão, pessoal. Valeu, até amanhã!